Obrigada. Bom, eu sou Janina Penske, trabalho como líder de serviço de registro do LACNIC. Vou contar um pouco a vocês sobre como solicitar IPv6. Vimos falando muito de IPv6, de IPv6, com dados muito interessantes. Agora vamos à prática. Como solicitar IPv6 ao LACNIC? Um pouco da história da internet. Sabemos que em 1983 a internet nasce com os endereços IPv4. Os endereços IPv4 têm 32 bits, como vocês sabem. Naquela época tínhamos 4 bilhões de endereços públicos, versão 4, que achávamos que eram muitíssimas, já que a maioria dos usuários tinham no máximo um dispositivo. Isso cresceu muito e, em um determinado momento, perceberam que esses endereços iam se esgotar. Em 1998, apareceu a origem do protocolo IPv6 e apareceram várias versões que comprovavam que os endereços IPv4 iam se esgotar. Então, começou um trabalho de implementação, ou seja, de promoção da implementação do IPv6. O que podemos ver é que, em 2014, o LACNIC participou de um tour para fazer a promoção do IPv6 e sua implementação. Visitaram muitas organizações para promover o seu desenvolvimento. o IPv6 tem este número gigante que vocês veem aqui de endereços públicos. São 340 sextilhões de endereços. Entendemos que isso deveria durar muito. Muda muito a forma em que configuramos os IPs. Em IPv4, nós configuramos um IP para um determinado serviço ou um dispositivo. Em geral, configuramos blocos em IPv6, barra 48, 56, dependendo do tipo de serviço. E vimos trabalhando para promover a sua implementação. Mas o que é curioso é que, se fazermos as contas, continuamos trabalhando na implementação, mas já está viva, mas a internet há 15 anos vive sem IPv6 e 3 com IPv6. Então, é algo... E 23 com IPv6, com versão 6, perdão. Vamos ver como solicitar IPv6. Alguns dados interessantes. Os ISPs têm uma locação mínima de barra 32. E os requisitos que pedimos é estar legalmente estabelecido dentro da região. Também vamos pedir um plano, ou seja, que expliquem em que vão usar esses endereços IPv6. Ou seja, pedimos um plano detalhado, onde serão anunciados, que tipo de serviço. Isso é o que nós vamos pedir a eles, a essas pessoas, essas... E aqui temos um prefixo, barra 48. E se a organização precisa mais do que isso, pode solicitar a quantidade necessária. E nós pedimos a justificativa dessa quantidade, do uso dessa quantidade. Se isso está justificado, nós alocamos. Aqui também deve estar estabelecido legalmente na região. Eu dizia antes de explicar... Falava sobre a área de cobertura, a área detalhada do uso. Agora sim. Como pedi-los, tem que entrar no milagmic.net, entra com o seu usuário e a sua ceia. Se não tiverem usuário, então criem uma conta nova, deixem o formulário com os dados requeridos, aí entram no milagmic. Vai abrir uma tela como esta, onde vocês terão que ir nas organizações não associadas. Vão criar uma organização se não tiverem. Se já tiverem, vai aparecer aqui embaixo. Então, aqui entram em solicitar IPs ou ASNs. Neste caso, vão ser IPs. E aqui vocês precisam de endereços IPv6, então vão completar ou preencher a solicitação. Aí aparece um aviso, um alerta para explicar que estamos na fase 3 de esgotamento de IPv4. E aqui, no caso de pedir IPv4, entrariam numa lista de espera. O IPv6 não é necessário. Aí chegam aqui para solicitar os recursos. Aí pedem, como eu assinalei antes, que vocês expliquem se vão querer blocos barra 32 ou barra 48. E aqui na rodinha, vão marcando quantos são os que vocês querem. Também podem pedir IPv4, ASNs. E aí tem que selecionar se vocês vão ser usuário final ou vão ser ISPs. Então, vocês vão ser conduzidos para esta tela, onde vocês terão de explicar qual será seu plano de uso, como é que vocês vão usar esses prefixos que estão solicitando. E depois, nas informações complementares, vocês têm que especificar quais são seus provedores de internet, se vocês já têm endereços IP atribuídos para o seu provedor. E também quaisquer informações adicionais que possam contribuir para a sua solicitação. E se tiverem algum arquivo que possa ser útil, podem incluí-lo. Então, vocês vão receber uma notificação de que a solicitação foi recebida corretamente. e vão receber um e-mail que vai avisar que foi recebido corretamente com os dados do formulário e que um analista entrará em contato em breve com vocês. Isso seria de forma bastante rápida como pedir ou solicitar IPs. Mesmo assim, vou deixar um e-mail para as suas consultas, caso tenham dúvidas. Eu não queria deixar de compartilhar algumas estatísticas do LATNIC sobre IPv6, sobre como foi a evolução das alocações de IPv6 do LATNIC nos últimos, nos anos anteriores. Como podem visualizar, temos um comportamento crescente em comparação com as alocações no ano passado, que é o último dado que temos de um ano completo. Chegamos a quase 1.800 1.800 alocações de IPv6. Aqui ainda estamos com poucas. Aqui podemos visualizar os prefixos alocados, qual porcentagem está sendo anunciada. E vemos que o Brasil é quem tem mais prefixos anunciados dos prefixos alocados, que ultrapassa 60%. Alguns relatórios sobre membros sobre IPv6, a gente visualiza que se separado por LATNIC, cada um dos NIRs. No LATNIC, temos 94%, que seriam 2.767 organizações com IPv6, só 171 que não, e só 94% têm IPv6. No Brasil, 97%, que são 8.355, têm IPv6, e no México, 298 organizações têm IPv6, que equivale a 78%, quase 79%. Então, a maioria, em todos eles, a maioria tem IPv6, mas as políticas do LATNIC estabelecem que quando é alocado IPv4, têm que solicitar IPv6. Por isso, é interessante visualizar, além de quantas organizações têm alocado IPv6, esse tipo de dados, além de tê-las, quantos estão anunciando em IPv6. Então, resumindo, 96% das organizações do LATNIC têm IPv6, e 1,74% é IPv6 ONG. Algumas medições da implementação de IPv6, que eu já vi que algumas outras apresentações trataram, são questões mais de medições públicas que podemos visualizar do lado do provedor de conteúdos, também do provedor de acessos do ISP, ou de um observador externo. Tem diferentes metodologias para cada um. Do lado do provedor de conteúdos, em geral, eles públicos como tem na Camai, a Google, provedor de acesso também deveriam publicar, alguns fazem, outros não. E no caso do observador externo, tem diferentes metodologias para pegar dados, mas são mais específicos. é feito por meio do processamento dos logs, o tráfego que entra em IPv4 e IPv6. Então, aqui podemos visualizar algumas da Google que foi crescendo bastante, atingindo, ultrapassando 35% já no último mês. Aqui podemos visualizar como é distribuído da implementação em cada um dos países. Vemos que o Brasil é um dos que, assim, na nossa região, o Brasil é um dos que teve maior implementação, também o México. Aqui visualizamos melhor o México que atinge 43%, o Uruguai e o Brasil com 36%. Quanto a medições de acesso, temos dados, por exemplo, da Antel, do Uruguai, que é um ISP no Uruguai, e eles assinalavam que a proporção de usuários de IPv6 fixa é 40%, e como dado novo, uma questão nova que antes não acontecia tanto, em IPv6 de móvel atinge em torno de 64%, isso aumentou. E quanto ao tráfego, 25% aproximadamente de IPv6 para os clientes. Alguns comentários para destacar na nossa região, lideram o Brasil e o Uruguai, assim, na nossa região, seguidos pelo Equador, o Peru e também Paraguai e a Argentina. que são os que lideram o ranking de IPv6. A Colômbia aumentou muito, eles do governo implementaram, tem um decreto de implementação de IPv6, por isso várias organizações tiveram que implementá-lo. Na América Central e o México também houve um crescimento importante e no Caribe ainda tem mais dificuldade com a implementação, mas a cidade de Tobago é um dos países onde começamos a visualizar a implementação de IPv6, bem como na República Dominicana. Como continuar com o IPv6 quando sabemos que vocês querem implementá-lo na sua organização? Nós temos cursos no LACNIC que podem entrar em contato conosco para fazer qualquer consulta e também queremos recomendar os cursos no nosso campus no LACNIC. Estes são todos os cursos que oferecemos no campus.lacnic.net, mas gostaríamos de destacar que temos um IPv6 básico e um IPv6 avançado, onde vocês podem obter bastantes conhecimentos tanto básicos quanto avançados e no avançado tem partes práticas que são muito interessantes e tem muito boa pontuação. a gente recebe feedback dos alunos. Então, isso seria tudo e abro um espaço para perguntas, se houver. Olá, Janina, muito obrigado por sua apresentação. Obrigada. 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 Obrigada.